o salve-salve rapaziada beleza para o celular então fazer eu vou estar trazendo aqui para vocês eu deixei história rapaziada ele é um gravador porque se fraco tá ligado e e pode dar mano esse gravador é muito leve tá ligado meu pc é quando eu gravo com ele ele fica com 10% de CPU tá ligado com 60 MB de Hunter mano muito leve esse gravador tá ligado e eu já acho que eu vou estar trazendo ele para você ir lá então rapaziada é como falei mano hoje vou estar ensinando vocês como configura ele como que instala ele tá ligado enfim mano é no primeiro comentário fixado aí rapaziada vai estar o link dele tá ligado eles vão baixar ele aí tá ligado isso baixando ele vocês vão dar dois fixos aqui no instalador aqui e aí rapaziada passa de destino aqui vocês vão clicar aqui em procurar e você deve ser na desktop rapaziada eu toque aqui no instal rapaziada vai abrir meu canal tá ligado dá uma força aí rapaziada se inscreve no canal e deixa o like tá ligado oi e é isso tá bora esperar que abrir aqui mano aqui ó vamos aqui né rapaziada agora aqui ó vocês vão aqui no gerenciador tarefas e finaliza o processo do internet explora rapaziada analisou vai abrir essa caixinha aqui para vocês colocar assim tá ligado é assim rapaziada deixa história é tudo minúsculo tá ligado com caps lock desativado apertar ok beleza mano vai vim esses dois aqui vim esses dois aqui vim aqui para vocês ó o destino setup e o destino licença aqui beleza mano vocês mandaram descrito aqui no destino setup é vamos escolher a linguagem de vocês vou escolher o inglês mesmo apertar ok a next aceita os termos next novo é aqui rapaziada na pasta que mano é é opcional tá ligado vou deixar aqui mesmo tá aí next aqui next de novo que eu criei tia desktop com o inglês tá tá frente com aqui ó fazer a pra apertar next aqui de novo ele reinstal e vai instalar ele sabe a aqui ó e mostra aqui troca o tamanho do vídeo tá beleza você vai ficar um finish aqui e rapaziada vai vir essa licença para vocês mano vocês vão clicar no botão direito nela copiar e vão clicar botão de jeito aqui ó no ícone do de história aqui que vai querer para vocês eu vou clicar botão direito aqui aqui é abrir local do arquivo e vão colar esse arquivo aqui rapaziada vou aqui mano e vão dar três cliques aqui ó no arquivinha agora e aqui e aí mano só vocês clicar em registro aqui ó ficou aqui já tá registrado tá ligado aí agora mano bora abrir o destino aqui para mim está vocês confiar ele aqui ó e aí e aí e pronto rapaziada abrir ele aqui mano aqui aqui precisa mexer em nada seria aqui nesse monitorzinho aqui vocês vão desmarcar essas aqui ó segunda opção e a terceira rapaziada senão vai ficar marcando o fps lá no seu lançar gravação tá ligado aqui em pasta de depois que vocês vão clicar aqui nessa paixinha com mais aqui área de trabalho no meu caso eu vou querer salvar na área de trabalho aqui ó e e criar uma nova pasta aqui mano vocês vão colocar um nome qualquer treino colocar aqui ó o clip estrela selecionar ela clica ok rapaziada aí mano é toda a clipada que vocês gravar vai vir para essa pasta aqui tá ligado é aqui no teclado aqui rapaziada aqui ó start stop move aqui ó vocês vão colocar a tecla para gravar aqui tá ligado no meu caso eu vou colocar f5 mano como que todo emulador f5 tempo não não faz nenhuma função então ele é bem mais fácil tá ligado com f5 aqui rapaziada vem aqui nessa câmera aqui ó move aqui em vídeo codec tô usando esse codec mesmo deixa história o vídeo codec rapaziada aqui vocês vão clicar aqui nesse lapisinho aqui e rapaziada ó quem tem um pc muito fraco mano deixa aqui em localidade tá ligado mas é tipo quem tem um pc meio tipo mediana assim tipo um pc fraco tá ligado ó de um e três segundos aqui ó o médio um quadro de rapaziada já já funciona bem aqui ok aqui tá ligado é eu tô jogando FPS aqui tá ligado é mas se você quiser deixa 60 mesmo quem tem um pc fraco mano deixa 30 FPS mano tá ligado aqui ó quem são aqui eu nem mexo e rapaziada quem quiser que que grave microfone mano vocês vão clicar nesse mais aqui e vão selecionar o microfone de vocês tá ligado 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 aqui ó e por aqui rapaziada nem precisa tão tá ligado é vocês vão desmarcar essa caixinha aqui ó check update porque senão vai ficar atualizando lá e vai largar o jogo de vocês não estrope feito isso mano vocês vão minimizar ele vem no do que vocês ou em qualquer emulador tariam funciona uma rapaziada voltando aqui tá ligado é aqui mano já vai aparecer esse FPS em em verde para você tá ligado é aí agora senta na fifada aqui mano e quando a fase da brilha ficar aqui tá ligado para ficar aqui para começar para diminuir o som aqui do jogo e eu vou entrar no treinamento que fazer para mostrar para vocês a qualidade dele mano e eu tô usando aqui ó olha que eu tô usando aqui ó 64480 tá ligado aqui ó mostrando aqui a qualidade dele eu tô entrando no treinamento aqui mesmo tô esperando aqui troco e você deixa aqui no vídeo você tá vendo canal e bora ter esse aqui aqui ó aí eu vou apertar F5 e se vai congelar o ABS e esse vai continuar gravando e aí rapaziada tá gravando deixe estar aqui mano é isso rapaziada porque eu tô com o bs e com ele gravando tá ligando ele tava mesmo mas ó só eu tô gravando aqui na urgência do tarefas e o que rapaziada na urgência do tarefas aqui mano ó eu tô gravando aqui ó eu tô gravando aqui com ele aqui ó tá 1,5 por cento rapaziada CPU e 14 MB de memória mano mano esse gravador é muito leve tá muito leve não recomendo tá ligado é o melhor rapaziada e aí mano pronto apertou F5 aqui para a gravação tá ligado e aí mano se vocês quiserem gravar de novo só vocês apertar F5 de novo e pronto mano só vai capturar só a janela sobre o Stacks tá ligado e lembrando rapaziada vocês tem que deixar aqui ó em software tá ligado tá ligado por aqui ó intensador de interface tem que deixar sobre o irmão que senão buga teria que ficar com tela preta e eu e é isso rapaziada e rapaziada muito obrigado a gente chegou até aqui tá ligado é conhece o vídeo mano acho que o vídeo ficou um pouquinho longo tá ligado mas é isso rapaziada muito obrigado a gente chegou até aqui deixa o like se inscreve no canal e tamo junto rapaziada fui e aí